Ahn, oi, beleza? Hoje nós vamos falar desse jogo que está passando na tela pra vocês. Bem, eu conheci esse jogo enquanto eu estava zapiando pela loja do Xbox. Sim, a loja do Xbox do console. E bem, eu estava procurando conteúdo pra gravar aqui pro canal alguns jogos legais que eu poderia trazer aqui pro canal pra galera assistir. Enquanto eu zapiava pela loja do Xbox caçando um jogo interessante, eu me deparei com esse jogo que se chama Parkourland. Logo de cara eu já associei a canais de opinião. Porque, como vocês devem saber, vários canais de opinião que se tornaram grandes, usam ou pelo menos usavam esse tipo de jogo como base de seus vídeos. Canais como Digo ou Goulart, por exemplo. Então eu pensei, por que não criar um vídeo onde eu mostro os jogos que podem ser usados em canais de opinião? Porque, como vocês devem saber, o número de canais de opinião começou a subir bastante nos últimos tempos por causa desses últimos nomes que eu citei, o Digo e o Goulart. Mas aí logo depois eu pensei, por que que eu não crio um vídeo onde eu mostro como seria o meu canal se fosse um canal de opinião? E bem, aqui estamos. Enquanto eu gravava esse vídeo, foi me surgindo algumas ideias e alguns questionamentos por que que canal de opinião cresce tanto assim. Eu conheci alguns canais recentemente, como o canal do Serginho Faotti, por exemplo, que cresceu absurdamente nesses últimos tempos aí. Ele falou algumas coisas aí do Games Edu, foi até por isso que eu acabei conhecendo ele. Inclusive, ele acabou de bater 100 mil inscritos no canal dele dando opinião. Então, por que está surgindo essa massa de canais de opinião agora? Bem, vocês devem se lembrar que há uns anos atrás, mais especificamente entre 2015 e 2016, o YouTube explodiu de canal de vlog. Tudo isso inspirado em canais como Júlio Cossiello ou Whindersson Nunes, por exemplo. E até teve uma brincadeira e alguns canais até estavam chamando esses outros canais penores de Cossielinhos, porque eles imitavam os canais que estavam fazendo sucesso naquele momento. Um dos mais famosos naquele momento era o Júlio Cossiello e daí o apelido de Cossielinhos. O que está acontecendo agora com os canais de opinião é basicamente o que aconteceu lá atrás com os canais de vlog. A galera achou um novo estilo de vídeo que funciona e está tentando ganhar um pouco de espaço em cima desse novo conteúdo. Tá, mas e agora? Todo mundo vai ficar famoso dando uma opinião na internet? Bom, não é bem assim. Por que esses canais grandes são grandes assim? Existem alguns motivos. O primeiro é que eles são pioneiros no assunto, né? Eles consolidaram o próprio formato deles. O segundo é que eles têm opiniões iguais ou apresentam uma ideia onde a maioria das pessoas têm o mesmo pensamento. Por exemplo, falar de algo que na opinião popular é algo certo. Por exemplo, falar que resgatar um cãozinho de rua é uma coisa certa a se fazer. E sim, é a coisa certa a se fazer. E como a maioria, ou pelo menos a grande maioria das pessoas, acha isso uma coisa certa e concorda, acaba por se simpatizar com a pessoa ali falando no vídeo. Isso faz com que a pessoa queira ver outros vídeos dessa pessoa e acabe se inscrevendo no canal. Tá, então agora eu já sei todas essas informações. Eu vou ficar famoso? Bem, na teoria sim. Eu vou usar esse vídeo no meu canal de games, né? Esse vídeo de opinião no meu canal de games, pra estabelecer uma métrica. E se alcançar uma expectativa maior do que os meus outros vídeos, a gente já vai ter uma boa ideia aí sobre o alcance de canais de opinião, sendo um canal pequeno. Meu canal atualmente tem 2.800 inscritos e tem uma média ali de 100 a 500 views por vídeo. Então, acho que dá pra usar ele como uma base boa. Porém, mesmo com todas essas informações e tendo um canal que não é do zero, ainda assim você vai ter problemas de algoritmo e tudo mais. Sendo um dos maiores problemas a thumbnail. Eu sou horrível em fazer thumbnail, galera. E mesmo que eu faça uma thumbnail que seja agradável e que gere cliques aqui, nada garante que as pessoas vão ficar até o final que vai gerar uma retenção no vídeo pra gerar mais views. Isso tudo vai depender de a forma que você fala, o jogo que você escolheu, o tipo de edição que você usa. Até mesmo a trilha sonora que você escolhe pro seu vídeo pode influenciar uma pessoa positivamente ou negativamente. Por isso que não é tão fácil assim crescer com um canal aqui dentro do YouTube. Cada detalhe conta. E se você fizer um errado, pode acabar com todo o seu vídeo. E bem, era isso. O que era pra ser um vídeo indicando um jogo para canais de opinião, acabou se tornando um vídeo de opinião. Eu não tenho intenção de criar um canal de opinião. Eu gosto de jogar ali os meus jogos, eu gosto de fazer gameplays. E eu só quis gravar esse vídeo porque eu achei que seria interessante gravar um vídeo num formato diferente pra variar aqui no canal. Enfim, obrigado por assistir. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Obrigado.